Estou assentada no meu colo de vagar Descendo e subindo... Cara, bonita, né, Marraia? Todo mundo trabalhando e você aí, a única que não ajuda. Te dei 50% de desconto lá no meu salão. E tu depilou a minha mulher 50% só. Tá com a metade do corpo depilada, a outra tá com a mão matagal. Gente, eu tô achando que é pouco enfeite, sabe? É sério, mãe. Você ri, mas eu queria uns arranjos pendurados. Arranja dinheiro! Que dinheiro! Opa, me chamou! Ah! Bom dia, família! Amor, amor, olha os enfeites que eu trouxe aí. É do pessoal lá do Movimento do Morro. O pessoal do Movimento do Morro mandou duas cartulinas? Isso, generosos, né? Queridos! Porra, que querido mesmo. Tá bom que ela já tá enrolada no cano. Já enfiando. Olha aqui, ô, queridão. Pega a tesoura e faz aqui os cortezinhos, fazer o trabalho manual, tá bom? Porque eu tenho que segurar minha mão porque daqui a pouco o engenheiro chega aí da reforma. Aí eu vou ter que usar minha mão pra trabalhar outra coisa, tá bom? E aí? Ficou legal? O que é que tá escrito? Gente, mãe! Tá escrito errado, mãe! Tu botou Mar A e Paico, tu botou M antes do P. Ah, não, mãe! Não acredito que você fez errado! Gente, mas aquela cidade é essa, né? A regra que fala antes de P e B é só ser os M. Porra, você é ignorante é o que tem que ficar tolerando, pô! Eu queria te agradecer por você estar cedendo o espaço aqui pra gente fazer o nosso chá. É... Eu cedi o espaço para o Maicon, tá bom? Obrigada. Agora, pra você, é 50 reais. O que é isso? Mãe, o que é isso? Que deselegante! Pelo amor de Deus! Que deselegante, querido! Você ficou nove meses na minha barriga, fazendo a dona do morro, porque era um morrão aqui em cima. Então, por favor, fica na tua, tá bom? 50 reais. Vambora! Olha! 30 na mão! 30 na mão, 20 na outra. Vai, dá pra dar, vai! Não faz falta! 50 reais! É, dá, para dar, para dar, que quando tu tá no quarto com ele, tu dá! Eu não tô vendo urso aqui não, hein? O de 20 real tem um urso panda, ignorante! Ah, bom! E o de 10 é uma galinha! Está aí brincando? O telefone tá tocando! Alô, é graça. Maria da Graçuna. Alô, o da reforma, o engenheiro? Ah, você quer começar a reforma? Você pode pegar ali o funicular? Toma no meu funicular e aí depois eu vou lá de fora te pegar. Tá ok, então? Eu te aguardo no bar, bar do carnário. Então tá bom. Olha aqui, os putinhos. Vamos organizar essa porra toda, tá? Quando eu voltar pra casa, eu quero ter minha privacidade, eu quero essa casa completamente limpa. Não, tá, tá. A gente já tá terminando aqui, amanhã a gente já tira tudo. Ela tá expulsando a gente assim mesmo? Estou expulsando sim! A casa minha está no meu nome no cartório, querida. Na 28ª. Valeu! Ai, que mentira! Isso aqui foi invasão! A senhora é a dona Maria da Graça Xuxa Meneghel? Só para o seu baixinho. É... Doce, 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 a vida é um doce, a vida é mel, ou esparra na boca, feito doce, vida é mel.